Estão com calor aí? Vamos usar uma camisa fresca? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Manto Juventino mais uma vez, o Hamilton aqui trazendo pra vocês camisas diferentes, camisas curiosas da história dos Juventus Hoje uma camisa de 77, de novo 77, porque o segundo vídeo do nosso canal foi uma camisa desse mesmo ano aí, uma camisa tradicional, malha de algodão da atleta mas essa aqui também é outra camisa diferente, de um outro tecido, que foi utilizado também em 77 pra dias de calor, dias muito quentes, São Paulo também naquela época já tinha, sofria umas ondas de calor os jogadores precisavam de um tecido mais fresco, com mais ventilação, então essa era uma opção que surgiu essa é uma camisa aqui feita pela Malharia Terres, uma empresa lá do sul, de Porto Alegre que fazia já camisas pros times de lá, pro Inter, pro Grêmio camisas assim, com esse tecido aqui bem mais fresco aqui, com mais ventilação, mais arejado e calhou de um representante comercial dessa empresa aí é conhecido o Roberto Brida, que era jogador do Juventus o Brida era vizinho dele, né, e aí fizeram contato e então o Brida intermediou a chegada dessa marca pro Juventus que fez então, essa camisa aqui com esse grenar bem bacana aqui, e é uma camisa de meia malha de algodão também existiu uma camisa de lã de algodão, imagina só, nesse mesmo tecido aqui, aí já era uma versão muito mais quente, né também existiu a versão branca, né, que futuramente nós vamos mostrar pra vocês o que ela tem de diferente daquela atleta que nós fizemos no episódio 2, nós mostramos ela a gola não é aquela gola redonda, típica dos anos 70, mas uma gola com abertura aqui e com um friso aqui, né, um friso grenar entre as duas faixas brancas, né o distintivo aqui com aquele bordado bem legal, bem característico, muito bacana que vocês vão vendo aí em detalhes, né, um bordado que é difícil de se reproduzir hoje em dia, né nas costas aqui a camisa traz um número costurado também, né, como deveria ser, né, o padrão da época o número 8 aí da ocasião era o Eloy, jogador que iniciava a carreira no Juventus depois viria a passar por muitos times aí, inclusive jogando no Porto de Portugal foi até campeão interclubes, campeão europeu, campeão interclubes no Porto em 87 inclusive nós temos aí um vídeo, né, um jogo na Javari em 77 com o Eloy em ação Eloy e os seus companheiros aí de time com essa camisa aqui, camisa da Malharia Terres dá uma olhadinha aí Tocando a Eloy na ponta Vai tentar a invasão de área, invadiu o Eloy, cruzou Olha o perigo É o Juventus chegando lá 1 a 1 agora na rua Javari, Serginho, jaqueta número 10 Serginho empata para o Juventus Arnaldo para Chachá na direita Ivan pelo comando Domina bem Chachá recorre outra vez Bom cruzamento, olha o perigo Rondando outra vez, Serginho Serginho Sofreu o pênalti Mas mesmo assim conseguiu o tempo de número 2 para o Juventus Outra vez o jaqueta 10 Serginho E ouve o pênalti, hein? Então tá aí para os dias de calor a opção na época Não tinha isso de dry fit Não tinha essas tecnologias de hoje Mas tinha uma opção de meia malha de algodão Que ficava mais leve E que arejava muito mais Que era a opção para dias quentes Que o Juventus tinha em 77 Também foi usada em 78 Essa camisa aqui Depois o Juventus entrou na era dos tecidos sintéticos Mas isso você já sabe que a gente vai tratar em outros vídeos aí Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar o like aí Para ajudar a gente no canal Curtir e compartilhar o vídeo E se inscrever também nas nossas redes sociais Acompanhar a gente nas nossas postagens Sempre com novidades As maiores novidades em vilarias do Juventus Estão no manto juventino Até mais